Estão-nos a gravar? Está a andar, está a andar. Ok, está a gravar. A minha aula chama-se Ácaros, Feios, Porcos e Maus. Temos aqui umas plantas de feijão muito saudáveis e temos aqui outras plantas também de feijão. Coitadinhas. E estas plantas estão atacadas, sabem porquê? Não sabia o que eram ácaros. Eu não sabia bem o que eram os ácaros e agora fiquei a saber melhor o que eram. Quando pensamos em ácaros, pensamos em alguma coisa suja que está sempre associada à sujidade e nem sempre é assim. Vou pôr aqui uns ácaros nestas plantas. Quando chegámos ao final da hora aceitam-se apostas de quantos ácaros é que estão nestas plantas que estavam tão verdinhas e tão boas. Vocês sabem que podem estar mais ou menos, sei lá, 300 ácaros numa folha desta. Fiquei a perceber como eu impedi os ácaros de entrar nas plantas e porque se servem. Como é que se reproduziam e como nos combater. Agora vamos imaginar que vocês são todos ácaros de dois tipos. Se tiverem sorte, ou se tiverem sorte. todos os ácaros que são brancos eu vou matar com este pesticida. Quem é que não é branco? Aqueles que sobreviveram. Vamos imaginar que esta característica vermelha é uma característica que é hereditária. o que é que vai acontecer aos filhos destes meninos vermelhos? O processo de seleção natural foi muito engraçado porque mostrou afinal que não são só as presas que desenvolvem essa seleção mas também os predadores porque afinal os predadores também pretendem caçar o que é melhor. Isso também foi engraçado. Sim, assim ao desenvolverem-se todos consegue-se que todos os organismos estejam sempre a tentar desenvolverem-se e que estejam sempre adaptados aos ambientes. Através dos ácaros eu pretendo ensinar aos alunos que quiserem ouvir o que é que é evolução e o que é que é ecologia. Eles fizeram um bocadinho feios. Me tinha um bocado medo. Há ácaros feios, porcos e maus mas também há ácaros bons e portanto a interação também desses ácaros bons e dos ácaros maus que vai tratar a minha aula. Com o conhecimento que agora adquirimos sobre os ácaros conseguimos olhar para o mundo e saber que há lá algumas coisas que nós não conseguimos ver que estão lá e estão a trabalhar para o bem ou para o mal. É uma luta entre ácaros. Temos um ácaro que é um herbivo que está a ser comido por outro ácaro que é um ácaro predador. Com os ácaros evitamos a utilização de pesticidas e a nossa comida tem melhor qualidade porque os ácaros bons matam os ácaros que estragam a nossa comida. Afinal não são feios porcos e maus até podem ser muito bonitos e bons. Este tipo de aula nomeadamente o contacto dos alunos com o cientista dá uma outra visão de como se processa todo o conhecimento. uma escola pequena como a nossa que tem pouco pouco acesso a projetos destes há as crianças por uma excelente oportunidade especialmente para os alunos de ciências por ser acerca de biologia para descobrirem novas coisas que não se sabiam para conhecerem novos projetos para conhecerem novos estudos. Os alunos têm poucas experiências e poucas experiências estimulantes e portanto esta eu espero que seja uma dentre as muitas que a escola consegue proporcionar aos nossos alunos e espero que eles com esta e muitas outras consigam perspetivar o futuro deles de uma maneira mais ativa mais mais ativa quero dizer e mais dinâmica que não sejam tão passivos que não aceitem a inevitabilidade do só sou capaz de ter isto. Nunca imaginei que pudessem estar tanto tempo a investigar uma coisa tão penina. Estou há 16 anos a estudar os acres aliás a minha avó está-me sempre a perguntar como é que eu ainda não descobri tudo o que há a descobrir sobre os acres como é que eu depois de 16 anos ainda continuo a investigar os acres é porque com certeza sou muito pouco eficiente no meu trabalho. Tchau! Legenda Adriana Zanotto Tchau!